Música Falam meus camaradas, como vão? Mestre Pé de Vento aqui com vocês. Estamos gravando para o canal do YouTube e também para o canal do Telegram. Link na descrição aos camaradas do YouTube. Vocês que são do Telegram acompanham os vídeos diários lá do nosso canal. Dito tudo isso, gente. Decidir garante seu futuro na abertura zero. Eu tomei a decisão. Eu quero zerar a minha abertura. Isso daí garante o seu futuro em obter a abertura zero? Se eu tiver que dar uma resposta rápida e prática, a verdade é que não. Não quero te iludir aqui, não. Apesar que tudo começa por uma decisão. Mas se a sua decisão não vir acompanhada de uma ação, você não terá garantias para o seu futuro. Você entende? Eu sei que muita gente é muito daquele amanhã, Deus pertence, eu estou me importando com hoje. Mas você se cuida no seu hoje. Entende? Ninguém está vivendo hoje realmente como se o mundo fosse acabar amanhã. É claro, nós precisamos aproveitar o hoje. Mas o que eu posso, o que eu posso te dizer com segurança é que além de decidir, você precisa agir. Tá? Se eu posso dizer para você que você é quem você é hoje, se você está onde você está hoje e no âmbito da flexibilidade, dos alongamentos, da abertura de pernas, são o acúmulo das suas ações passadas. Poxa, se eu não tenho um bom alongamento, se eu não tenho uma boa flexibilidade, já estou na casa dos 30, 40, 50? É o acúmulo das suas ações no passado. Entende? Geneticamente, nós não escolhemos se nós vamos nascer travado, com uma genética durinha, rígida, ou se nós vamos ser mais flexíveis. Isso a gente não escolhe, não escolhe. Mas evoluir, melhorar o processo, aí sim, vem de decisões. Mas quantos já não ergueram a mão para falar assim, eu vou zerar minha abertura, eu vou trabalhar a flexibilidade e conforme vai passando o tempo, esse projeto vai ficando para escanteio, de lado. Por isso que eu digo, eu parei de ouvir o que as pessoas falam para observar como elas agem. Porque se a ação é correspondente ao que está sendo dito, opa, pera lá, aí vale a pena ouvir. Por isso que eu gosto de mostrar provas, gente. Se vocês olharem o canal do YouTube do dia dessa gravação aqui, do dia de hoje, eu mostro lá o bom fim, que era travado, que agora consegue aplicar chute alto. Por isso que eu me preocupo em sempre estar provando o que eu estou dizendo para vocês. E por hora também, quando eu sinto do outro lado, do lado de quem está buscando, de quem me diz, mestre, eu quero sim zerar a abertura, eu decidi zerar a abertura, eu vou prestar mais atenção como você age perante ao que você está me dizendo. Aí sim, meu camarada, se você é um camarada que prova o que está dizendo, nossa, você vai agir de acordo para garantir o seu futuro. Só decidir, eu conheço vários que tomaram decisões, que bateram no peito, fizeram a proclamação, mas eu parei um pouquinho de ouvir o que as pessoas falam para observar como elas agem. Toma atitude perante as suas decisões. Para, muitas das vezes, eu decidir algo, eu preciso também sonegar outro aspecto. Então, a decisão é algo que faz parte da nossa vida. Olha, vou priorizar isso e eu vou ser ignorante, eu vou ignorar em relação àquilo. Eu vou priorizar isso e eu vou ignorar aquilo. Porque hoje, na era das informações, gente, vocês estão cheios de conteúdos aí. Então, além do decidir, é o agir que vai fazer a diferença. Como eu costumo dizer para os meus alunos, são de pequenas conquistas que alcançamos grandes vitórias. E como nós vamos acumulando pequenas conquistas? Agindo. A decisão é só um start. É só um start. Mas a ação, ela faz parte do cotidiano. A hashtag a Zera é minha, a Zera é sua, a Zera é nossa. Espero que faça sentido. Go! o o Legenda por Sônia Ruberti